Olá, bom dia a todos aí que nos assistem, que acompanham as notícias da Justiça do Amapá. Hoje nós estamos aqui, eu me chamo Márcia Corrêa, e nós vamos conversar com a nova diretoria da Associação dos Servidores da Justiça. Boa novidade vem por aí, uma sede aprazível para a galera da Justiça, suas famílias, todo mundo poder frequentar, né, uma piscina, frequentar uma área de lazer com as crianças. Então, é a notícia boa que vem a recuperação desta sede para logo, né? A gente vai poder frequentar lá daqui a bem pouco tempo. Eu vou conversar com a Alfaia, o que a gente está dizendo, nova diretoria? Porque é chapa única, eleição está acontecendo hoje até as 15 horas, mas com chapa única, portanto, já se configura a nova diretoria. O Carlos Alfaia Rodrigues, o Rodrigues Elo, será o novo presidente da associação. A gente está aqui também com a Solange Maria Rodrigues Mira, que será a secretária administrativa, e com o José Casimiro, do Souza Neto, que será o tesoureiro. Então, a gente vai conversar com eles como é que estão aí os preparativos para essa nova empreitada, uma associação que estava parada há muitos anos. Então, muito trabalho pela frente, não é, Alfaia? Com certeza. É muito desafio, né? A gente vai ter muitos problemas iniciais, mas o objetivo principal, na realidade, está o lado recreativo da nossa associação, que é o objetivo principal. Ou seja, nós temos uma sede campestre privilegiada, a 5,5 km daqui de onde nós estamos, e nós vamos ter que recuperar. Existe já lá uma piscina, um campo de futebol, um campo de vôlego, tem uma maloca, tem área de camping, tem um parque aplatil, mas tudo devidamente abandonado, nós vamos recuperar e vamos criar novas alternativas para os nossos associados. Porque, na verdade, hoje, cerca de mais de mil pessoas que existem aqui no tribunal, somente 160 estão associadas. E chegou os nossos novos colegas, né, que foram contratados, nem têm conhecimento que exista uma associação recreativa do tribunal. Muito bem, então, como é que está hoje a situação da sede? Ela já é frequentada do jeito que ela está hoje? Quais são os primeiros passos para essa recuperação? Olha, na verdade, a única coisa que funciona na nossa sede hoje é o campo de futebol, porque nós temos cerca de 15 associados que nunca deixaram, como diz a história, a peteca cair. Eles botam o gravado, eles colocaram o refletor. À noite, você pode jogar nesse campo devidamente iluminado, eles colocam rede. Enfim, no próprio recurso deles, eles fizeram uma caixinha e mantém esse campo de futebol. O restante está tudo abandonado, como é o caso da piscina, que, inclusive, eu já comecei a verificar algumas possibilidades. Nós fizemos a recuperação do ladrilho, que estava todo escocado. A piscina hoje está sendo frequentada, mas minimamente. Poucos associados estão tendo acesso, porque pensam que está tudo realmente abandonado. E a partir de quando que os associados... Hoje você falou que são 160, né? De um universo aí de mil servidores. Mais de mil servidores. Mais de mil servidores, né? Então, quando que esses associados vão poder frequentar, já com alguma estrutura melhor, a associação? Olha, hoje é a eleição. Um sábado, agora, próximo, já está em atividade. Porque amanhã eu assumo, vou pegar alguém que faça, pelo menos, a questão da piscina e da baloca, e vamos começar a trabalhar minimamente. Mas aí nós vamos, a cada sala, aonde tiver o nosso serventuário, nós vamos fazer o convite e anunciar a nossa nova programação e a nossa nova intenção, né? Que isso vai requer tempo. Mas, de imediato, a piscina e o campo de futebol estarão funcionando e a maloca, com bebidas e almoço no sábado e domingo, também vai ser remotamente funcional. Essa equipe é uma equipe bastante séria. A gente está buscando exatamente montar uma equipe de credibilidade junto aos demais servidores, para que eles acreditem nesse novo emprego, nesse novo serviço, para que a gente possa sanar essas maiores dificuldades e realmente recuperar a associação, tanto economicamente como a parte recreativa, a parte lúdica, principalmente a parte lúdica, a parte de restaurante, a parte esportiva. Estamos pensando muito nos aposentados, que hoje, a cada ano que passa, aumenta o número de aposentados de servidores. Eu sou conselheiro na Amprev, represento os servidores também, estou tentando fazer uma gestão junto à Amprev, para que haja um desconto dos aposentados que estiverem interessados, para que possamos resgatá-los, convidá-los para participar, principalmente eles que têm mais tempo de se ocupar, de um ioga, de um futebol, de uma piscina, de uma massagem, de nadação. E aí, vamos ver, nós temos muita esperança de tentarmos conseguir esse... Como é que é essa relação da associação com o comércio? A possibilidade desses convênios, dessas parcerias, como é que funciona? Nós temos que resgatar. É uma das coisas, um dos atrativos que chama muito associado. Essa facilidade de poder parcelar seus desejos, som, com fontes, som, junto ao comércio, tanto na compra de para o mantimento, como no celular, como no óculos, diversas passagens, remédios. Então, nós temos que obter, é um dos objetivos resgatar. Acontece que nós estamos muito atividades, junto a várias instituições, várias, né? Mas, a princípio, nós vamos tentar renegociar com base sólida, de que vamos honrar esse compromisso. Isso é fundamental. Ouvi um pouquinho a sua olange também. Sua olange, com relação à reforma que estamos fazendo essa ação, uma análise, uma atualização, na verdade. Sim, o estatuto, ele já é um pouco antigo, né? Então, ele não corresponde mais às necessidades que a associação, e essa relação, tanto com a diretoria e os seus associados, necessita. Então, assim, estamos pretendendo uma série de propostas, e essa é uma das propostas, a reforma do estatuto, justamente para que se adeque a esse novo momento que a gente pretende iniciar, a partir de todo um planejamento que a gente vem discutindo, para a associação. A gente não pode perder de vista que, como a própria chapa se propõe, é um recomeço. Então, a gente parte dessa ideia de recomeçar, de trazer essa nova identidade para a associação, porque a gente sabe que a associação, ela não pertence a uma diretoria ou a 15 servidores, como o próprio Alfaia mencionou, a do futebol. A associação, ela deve ser e é para os servidores da justiça do Amapá, né? E, assim, pretendemos, realmente, resgatar esse espaço e que esse servidor se aproprie. Uma diretoria se aproprie desse espaço. Uma diretoria sozinha, ela pode até alcançar alguns resultados, mas o servidor precisa nos apoiar. Então, a gente aproveita o momento para convidar o servidor para que volte a frequentar a associação, para que se aproprie do espaço, para que debata, para que ajude na resolução dos problemas, porque, como eu havia mencionado, é um espaço que pertence aos servidores da justiça. Os associados deverão votar onde é que está funcionando a votação? Na verdade, está no e-mail aceso zap, com dois S, arroba.jus.br. Coloca lá a gente que vai levar um... para todos os associados a boas-vindas, do retorno, as atividades sociais e criativas. O plano de trabalho. O plano de trabalho. Mas, de imediato, é isso. O nosso objetivo inicial é resgatar aquela sede, que estava donada. E depois nós vamos correr, como o Casimiro e a Solange falou, sobre os nossos parceiros. Muito bem, olha só, a nova diretoria, então, será composta pelo Carlos Alfaia, que é o presidente, a Sônia Ribeiro, da vice-presidência, Solange Rodrigues Mira, na secretaria administrativa, o José Casimiro Neto, na tesouraria, o conselho fiscal, é composto por Eduardo Maciel, Simone Correia Colares, Jacimari, é isso? Monteiro de Moura, Aristão da Silva Oliveira. E os suplentes são Hermínio Correia, Gildo Siqueira e Paulo de Tarso Oliveira. Então, essa é a nova associação, nova diretoria da Associação dos Servidores. Todos os servidores aí estão convidados a prestigiar a nova fase da Associação dos Servidores da Justiça. Para você, um bom dia e até a próxima notícia aqui com a gente. Até lá.